Voltando aqui para o Brasil e as notícias de economia, o novo marco fiscal foi bem recebido por boa parte da ala política, mas ainda existem algumas dúvidas. Uma delas é de onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai conseguir arrecadar os 150 bilhões de reais em arrecadação extra. Nossa analista de economia, Fernando Acagal, está aqui porque ele tem a solução. Mentira, ele tem o caminho que pode ser seguido pelo governo. Por exemplo, as soluções para aqueles benefícios que inundam certos setores da nossa economia. Você fez um mapa exatamente mostrando onde estão esses benefícios que foram atacados pelo próprio ministro Haddad falando. Medidas saneadoras precisam ser tomadas. Exatamente, Márcio. Saneadoras porque Haddad tem dado pistas sobre como vai conseguir levar mais dinheiro para o cofre do governo. Ele diz que não vai ter aumento da carga tributária, ou seja, não vai aumentar o número de impostos, não vai aumentar a alíquota dos impostos. Mas como você consegue levar mais dinheiro, juntar mais dinheiro em arrecadação de impostos? Só passando a cobrar de quem hoje não paga. E nesta estratégia, o ministro Fernando Haddad tem sido muito assertivo. Ele diz, por exemplo, acabar com abusos, fechar ralos, tirar jabutis. De onde? Das desonerações. Da iniciativa do governo, Márcio, de oferecer benefícios tributários para vários setores da economia, para empresas ou mesmo para as pessoas. Em algum momento, essa política fez sentido. Hoje, Fernando Haddad está questionando se elas devem ou não continuar vigorando. A gente separou aqui, Márcio, os números da Receita Federal sobre as desonerações em 2023. E olha este número, Márcio. Em 2023, o Estado brasileiro deixará de arrecadar R$ 456 bilhões em impostos por desonerações, por decisões do próprio governo em não vou cobrar para você, não vou cobrar desta situação. E do que a gente está falando? Quais são as grandes ações, programas que permitem tanta renúncia fiscal desta maneira? O Simples Nacional é o item mais importante desta lista. São quase R$ 89 bilhões. Simples é aquele regime para as empresas de pequeno e médio porte. Aqui, o ministro Haddad, Márcio, disse que não haverá alteração no Simples. Então, o Simples continua, pelo menos, esta promessa de Fernando Haddad. O segundo item, talvez seja o mais polêmico desta lista, do início da lista, que é a Zona Franca de Manaus. Só aqui são R$ 55 bilhões. Parlamentares do Estado de Amazonas já estão reagindo, tentando proteger os benefícios que são importantíssimos para a indústria da Zona Franca. Outro item, Márcio, cesta básica. Os produtos da cesta básica, por uma razão óbvia, não pagam impostos ou têm condição favorável. São R$ 35 bilhões, mas aqui tem algumas situações que podem ser consideradas o jabutismo do ministro. Por exemplo, o salmão não paga imposto por estar numa situação que é considerado o item da cesta básica. Só que salmão não é bem arroz ou feijão. Então, este tipo de distorção poderia ser corrigida e geraria alguma arrecadação extra. Despesas médicas que a gente, classe média, abate do imposto de renda, são mais R$ 25 bilhões. Aqui, o ministro Paulo Guedes, do antigo governo Bolsonaro, tinha sugerido acabar com as isenções. Em educação, são mais R$ 5 bilhões por ano. Além disso, tem aposentadoria por doença ou acidente e crédito imobiliário e agrícola que também não pagam tributos. Alterar esta dinâmica, Márcio, poderia sim gerar algum tipo de benefício, algum alívio, algumas dezenas de bilhões de reais para os cofres públicos. O problema passaria a ser político, porque você mexe com interesses de estados, de regiões, setores da economia ou mesmo dos contribuintes de pessoas físicas. E para conseguir mudar essa regra e fazer as pessoas, as empresas pagarem mais imposto, isso tem um custo político gigantesco. E para você mudar uma isenção dessa, tem que passar pelo Congresso de alguma forma? Algumas delas sim, Márcio. Algumas delas sim, porque elas exigem lei. Algumas dessas legislações são muito amplas. E aí você teria de colocar algum fechamento no texto, alguma coisa mais restrita, e aí sim precisaria necessariamente da aprovação do Congresso. Mas mesmo em temas sem necessidade de anuência do Congresso, haveria pressão, por exemplo, no caso da Zona Franca de Manaus. E quanto tempo o governo leva para fazer isso? Foi dado algum prazo já pelo Ministério da Fazenda? Porque você tem que levantar, abrir o Simples, ele já disse que não vai fazer isso, mas estou pegando um exemplo. Abrir o Simples e sair olhando ali onde estão... Linha por linha. Linha por linha. Isso demora. Demora muito. Você tem absolutamente razão nisso. Nos últimos dias, algumas pessoas da equipe econômica indicaram o desejo de, nas próximas semanas, em questão de alguns dias, começarem a ser anunciadas medidas. Então, e outra coisa é assim, uma coisa é anunciar a medida, outra coisa é pingar o dinheiro de fato no Caixa do Governo. Então, é bem provável que seja uma longa jornada e que, vamos lembrar, o ministro Fernando Haddad quer de 100 bilhões a 150 bilhões de reais a mais no Caixa do Governo. É muito dinheiro. Muito obrigado, Fernando Nakagawa. Obrigado. Obrigado.